Oi minha gente, tudo certo? Olha só o que eu encontrei com muito carinho, uma joia raríssima, lapidada com amor só pra você. Ecosil Ecovib 2, aqui em Parnamirim, cidade da região metropolitana de Natal. Gente, um condomínio fantástico, com todo um complexo de lazer e diversão à disposição da sua família e segurança 24 horas. Afinal de contas, o maior patrimônio é a segurança da sua família. Olha só o que você vai encontrar pertinho aqui do Ecovib 2. Um condomínio fechado em Parnamirim com excelente localização, próximo de tudo e com acesso facilitado numa região dotada de infraestrutura completa que cresce e se valoriza a cada dia. Viu só como o Ecovib 2 é a sua melhor opção em condomínios fechados na região metropolitana de Natal? Eu vou te mostrar tudo nos mínimos detalhes. Vem-se embora com a gente. Minha gente, iniciando aqui pela parte externa do Ecovib 2, olha só. Aqui entrada de serviço, tá? Caminhão de mudança, de repente você pede o material de construção, o caminhão vai entrar por aqui. Serviços de internet também e serviços em geral, tá bom? Visitantes, tá certo? Aqui você vai ter do lado morador, certo? A entrada pra morador, você vai entrar por aqui com o seu carrão. É, tenho muita fé que você vai viver aqui no Ecovib 2. Olha só a fachada bacana, imponente aqui do Ecovib 2. Saída pra moradores e visitantes aqui nessa posição e saída pra serviços, né? O caminhão de mudança vai ter esse acesso aqui pra poder sair do condomínio. E aí, que beleza, hein? Gostou dessa fachada? Isso é só o começo, hein? Você vai entrar comigo agora e vamos conhecer por dentro o seu novo condomínio fechado. Minha gente, já tô aqui na parte interna do Ecovib 2, já passei pela portaria e olha só, um condomínio todo prontinho pra você, uma oportunidade rara de viver em uma casa com segurança que você sempre sonhou. O Ecovib 2 possui lotes a partir de 200 metros quadrados, duas áreas de lazer e reúne as vantagens de viver com toda segurança, conforto e qualidade de vida que você não encontra na região central. Um investimento seguro e com retorno garantido. E agora chegou o momento de você conhecer comigo um fantástico imóvel, uma belíssima arquitetura. Eu encontrei esse imóvel lapidando, tendo muito cuidado, porque o nosso prazer é trazer sempre o melhor pra você e pra sua família. Você vai viver seus melhores dias aqui no Ecovib 2. Assista esse vídeo até o final. Confira! Alegria, alegria! Estamos chegando pra mais um super imóvel aqui no condomínio Ecovib 2. Gente, já entrei nesse imóvel, já andei aqui por todos os cômodos. Realmente, materiais de qualidade, uma casa sensacional pra você. 120 metros quadrados de área construída. O terreno mede 10 por 20, 200 metros quadrados. São 3 quartos, duas suítes, porcelanato 90 por 90 de excelente qualidade. Amplo espaço pra você e pra toda a sua família. Você vai gostar desse projeto, tenho certeza disso. assista esse vídeo até o final. Fica comigo! O condomínio Ecovib 2 tem tudo o que você precisa pra curtir momentos intensos de alegria, conforto, paz e tranquilidade com a sua família. Conheça agora a estrutura de lazer e segurança aqui do seu futuro condomínio fechado. Enquanto eu vou aqui, ó, mandando coraçãozinho pra você, vamos rolar a música do Nilson. Simbora cantar! Comilson Ramos, você é bem atendido. Seu corretor de imóveis preferido. Seu corretor de imóveis preferido. A sua satisfação é o nosso compromisso. É o seu corretor de imóveis preferido. É o seu corretor de imóveis preferido. Conheça comigo agora a sua área de lazer. Pois é, gente, a estrutura de lazer do seu futuro condomínio fechado. Ecovib 2. Muito espaço pra você aproveitar em família. Em vez de uma área de lazer completa, o Ecovib 2 tem duas. Uma em cada lado do condomínio. Além da maior comodidade, você irá morar sempre perto de uma estrutura de lazer, independente da localização do seu imóvel. Pois é, gente, talvez o vídeo fique um pouco longo, mas vale a pena. Assista até o final. Eu quero te apresentar nos mínimos detalhes. Por exemplo, aqui, no início, você tem essa academia ao ar livre. Já começa aqui a estrutura de lazer. Aqui, quadra de areia pra você curtir vôlei de praia, futebol também. Enfim, aproveitar os melhores momentos ao lado da sua família. Aqui do lado, quadra poliesportiva, futebol de salão, basquete. Vem com a gente porque tem muito mais. Aqui do lado, nós temos a estrutura piscina de piscinas. Olha só que paisagem, que vista fantástica, que paisagismo ótimo. Olha só, gente, num solzão desse, essa piscina tá me chamando. Ai, 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 ela tá me convidando de um jeito. Hoje o sol tá que tá, viu? Isso aqui é Nordeste, é Rio Grande do Norte. Galera, olha só, piscina maravilhosa, adulto, raia olímpica. Ali você vai ter a piscina infantil, passo já por lá, cadeiras para bronzeamento, aquele bronze bacana, o bronze do Nordeste. Aqui, chuveirão, né? Pra você tomar aquela ducha antes de entrar na piscina, tá bom? Vamos lá. Aqui nós temos guarda-sol, cadeiras, mais cadeiras para bronzeamento ali. Aqui nós temos duas churrasqueiras, duas churrasqueiras, ok? Mostrar aqui a estrutura dessa churrasqueira para você. Olha só, aqui você tem uma mesa de madeira, show de bola, seus amigos, sua família aqui curtindo aquele churrascão, banheiro privativo da churrasqueira, geladeira. Olha só, que bacana, gente. É a estrutura que você vai encontrar no Ecoville 2. Playground para a criançada se divertir, brincar no domingão, naquele feriadão, naquele aniversário de casamento, aniversário da esposa, do esposo, do seu filho. Gente, são dias incríveis que você vai viver aqui no Ecoville 2. Aqui nós temos a segunda churrasqueira, tá? A mesma dimensão e descrição de equipamentos vai ter aqui também nessa churrasqueira. Então a gente já viu a primeira, não vou mostrar novamente a segunda, só para você conferir, né? A mesa tem tudo igual, ok? Olha só, aqui a piscina infantil. Olha só, o meu amigo está ali, ó, dando aquele grau na grama para deixar tudo impecável para você e sua família. Mais uma vista da piscina. Ai, que vontade de dar um chibu aqui, minha gente? Não posso, Milson, não pode. Então vamos lá, aqui do lado, ó, vem com a gente, milsonimóveis.com.br. Já deixa o like bacana aí no vídeo, hein? Cola esse dedo no like, o YouTube vai reconhecer que esse conteúdo é importante, é relevante e vai indicar para outras pessoas. Vem, vem. Olha só, aqui nós temos salão de jogos, galera. Salão de jogos, me acompanha. Há uma boa sala de jogos. Aqui nós temos a academia, aqui do lado. Vamos ver se está aberto aqui a academia. Está aberto, academia está aberto, gente. Olha só os equipamentos aqui, ó. No seu condomínio, pertinho da sua casa, você vai usufruir de toda essa estrutura de academia, com esteira. Vamos ver aqui para fortalecer a sua perna, enfim. Saúde é o que interessa. Saúde em primeiro lugar, não é verdade? Então, pertinho da sua casa, sem precisar se ausentar do seu condomínio, você vai ter um espaço fitness fantástico e totalmente equipado. Ali, você vai ter banheiro, né? Você vai ter também bebedouro, tá? Para você ficar à vontade nessa posição aí. Ali nós temos salão de festas. Vem com a gente, tudo exclusivácio, meusoimóveis.com.br. Para trazer esses detalhes minuciosos, olha, só com a gente, hein? Vem comigo. Se inscreva no nosso canal, hein? Você que sempre está curtindo aqui os nossos conteúdos e ainda não é inscrito, se inscreve. Aqui embaixo tem um botão vermelho com a palavra inscrever-se. Sempre que a gente encontrar um imóvel bacana aqui no Rio Grande do Norte, você vai ser avisado pelo YouTube. Aperta o sininho da modificação, hein? Aqui o salão de festa, gente. Também está fechado, mas dá para a gente ver aqui, ó. Um salão de festa muito bom, climatizado. Capacidade para mais de 100 pessoas, tranquilamente. Lá no fundo tem a copa com os banheiros. Então, toda a estrutura para você fazer a sua festa em família aqui no Ecoville 2. Tranquilo? Como eu falei, o Ecoville 2 tem dois módulos de lazer. Então, essa é a primeira parte, o primeiro módulo. E agora eu vou mostrar para você o segundo módulo, que é fantástico também. Lá no final do condomínio. Vem com a gente. Já chegamos aqui no segundo módulo de lazer. É, gente. A portaria fica naquela direção ali, ó. Então, eu vim por lá, cheguei aqui, né? No segundo módulo de lazer, onde você vai poder viver seus dias felizes com a família. Playground, né? Nesse segundo módulo. Mostrar aqui para você a estrutura de lazer dessa churrasqueira. Vem com a gente. O que você está achando aí do Ecoville 2? Está gostando? Está bacana? Olha só. Aqui nós temos uma churrasqueira. Banheiro exclusivo da churrasqueira. Aqui essa super mesa. A galera que está ali, ó, curtindo o futebol, na quadra de areia, vôlei de praia ou então quadra poliesportiva. Também pode curtir aqui o seu churrasco, a sua picanha argentina com muita tranquilidade. São mais de 600 lotes à disposição e um deles, eu tenho certeza, é onde nós vamos realizar o seu sonho do imóvel novo em condomínio fechado, com toda a infraestrutura que você merece. Vem com a gente. Imóveis prontos ou em construção na planta, do jeitinho que você sonhou e sempre quis. É com a gente. Não perca tempo. Vem pra cá. Localização, infraestrutura, lazer, segurança e valorização. Que tal encontrar tudo isso em um só lugar? Vem pro Ecoville 2. Esse imóvel é sucesso. Você vai curtir agora todas as emoções dessa linda casa com 120 metros quadrados de areia construída. Terreno medindo 200 metros quadrados aqui no condomínio Ecoville 2. Gente, olha só a iluminação desse imóvel. Olha só que capricho é essa casa. Pele de vidro aqui na fachada, garagem ampla pra dois carros cobertos. Vai dar mais dois aqui atrás, hein? Tranquilamente. E você vai ter também, sabe o que aqui? Olha só que beleza, gente. É, essa casa é ecologicamente correta. Tem até tomada de carregar o seu carro elétrico. Coisa boa, né não? Então não perca tempo. Você já pode marcar uma visita com a gente pra poder conhecer de pertinho esse projeto lindíssimo aqui no condomínio Ecoville 2. Galera, realmente é uma casa que me surpreendeu e vai surpreender você também. Vamos lá? Me dá a mão? Vamos nessa. Vamos conhecer a sua futura casa nova. Gente, olha só. Sala de estar e jantar com aquele pé direito alto de responsa caprichado pra você. Uma sala enorme. Aqui você vai colocar sua mesa de jantar com quatro, com seis cadeiras. Aqui a posição do seu rack suspenso pra você colocar sua TV de 60, 70 polegadas. Sugestão pra você colocar seu estofado aqui nessa parede, ó. Olha só. Dá um baita de um sofá. Não é verdade? Um sofá de canto lindíssimo. Mais um take aqui da sua sala. Olha só. A sala de estar. Teto muito alto. Bacana. Aqui nós temos a sala de jantar. Esse móvel é fantástico. Aqui uma pré-disposição pra você colocar o seu ar-condicionado tipo split. Fique à vontade. Aqui do ladinho, ó. Olha só. Do ladinho, o que é que eu vou ter pra você? Uma cozinha com material de primeira. Granito super bianco. Uma marca, um produto incrível. Todo feito com muito carinho pra você. Olha só. Gente, é coisa linda. Olha só essas luminárias aqui, ó. Esse revestimento lindíssimo. Meu Deus do céu. Uma cozinha muito boa, espaçosa. Dá pra você colocar a sua geladeira com duas portas aqui. Olha só. Já vai com um cooktop de presente pra você. Ok? Que beleza. Aqui você pode encher de armário. Pode fazer armário aqui em cima também. É só material de excelente qualidade. Aqui do lado, você tem um espaço pra você futuramente fazer a sua área gourmet. Olha só. A construtora já te entrega com esse portão de alumínio vazado. Lindíssimo. Aqui é muito ventilado. Muito agradável. Então, esse espaço aqui, ó. Você pode fazer a sua área gourmet. Olha só essa luminária à noite. Como fica bonita, né? Como fica bacana. As duas laterais livres pra você. Essa porta de vidro aqui que dá acesso à sala de jantar. E também se comunica com essa cozinha lindíssima. Você já deixou seu like? Não? Cola esse dedo no like com força. Eu sei que eu mereço. É ou não é verdade, gente? Você deixando seu like, o YouTube reconhece esse conteúdo como relevante. E vai recomendar pra outras pessoas. Então, dedinho nesse like aí, por favor. Galera, olha só. Aqui nós temos banheiro social. Olha só essa pia esculpida super branco-niano. É, gente? É só material de primeira. Então, aqui você tem um espelho lindíssimo. Olha só esse box. Já vai de presente pra você. Chuveiro elétrico também. Porcelanato 90x90. Bianco Gress. Realmente maravilhoso. Aqui nós temos o primeiro quarto independente. Olha só o espaço desse quarto, gente. Espaço aqui pra guarda-roupa dessa parede. A cama. Você pode colocar a cabeça pra cá. Os pés nessa posição. E aqui o ponto da TV. Ok? Todas as portas maciças internas e externas em jatobá. Material de primeira qualidade. Essa casa tem três quartos, sendo duas suítes. Ok? Aqui a primeira suíte da casa. Olha só. Essa parede aqui, ó. Pra guarda-roupa. Ok? Aqui. Cabeça pra cá. Os pés nessa posição. Aqui, ó. A gente vai ter o banheiro da suíte. Olha só, minha galera. Curtindo aí esse banheirão. Galera. Muito bom esse material. Esse acabamento. Você vai mostrar pessoalmente. Já deve estar gostando. Nas imagens e pessoalmente nesse palo. Aqui, ó. Super nano. Essa bancada é incrível. Espelhão aí de presente pra você. É só material de primeira qualidade. Aqui, ó. Essa luz. Você pode apagar a luz que fica aqui em cima do box. E deixar só essas duas lâmpadas. Spots em cima da pia do banheiro. Fica bacana, né? Dá um charme incrível. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Aqui embaixo tem o botão com a palavra inscrever-se. Sempre que eu postar um vídeo novo, você vai ser notificado pelo YouTube. Não esqueça de clicar no sininho da notificação. Agora, a suíte master dos pombinhos apaixonados. Vem. Vem com o Milson. Eu vou te mostrar tudo numa boa. Galera. Um espaço muito bom de quarto, hein? Muito bom mesmo. A cama king que você escolher vai dar aqui. Extra king. Super king. Ultra king. Todos os kings possíveis. Cabeça pra cá. Os pés nessa posição. E aqui, ó. Espaço pra TV. Ok? Aqui nós temos um closet. Suíte master com closet. Um closet excepcional. Muito bom. E aqui, ó. Banheirão. Pra o casal mais lindo do mundo. Já com boxe. Essa casa realmente me encantou. E tenho certeza que você tá gostando, né? Deixa o seu comentário aqui embaixo. Por favor. Eu gosto demais de interagir com você. Gente. Então, finalizando aqui a apresentação da suíte master. Vamos dar uma passada agora na super área de serviço. Depois vamos dar aquele giro de 360 graus por todo o perímetro do terreno. Olha só. Aqui a área de serviço. Granito preto São Gabriel. Lavanderia esculpida. Espaço pra máquina. Aqui você tem casinha do gás. Nós temos ainda alguns porcelanatos de sobra pra que você possa usar porventura em algum reparo que você venha a fazer futuramente na sua casa nova. Agora a gente vai dar aquele giro. Me dá a mão. Vamos nessa. Porque você pode sim nos seguir nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, no Facebook. Os links das nossas redes estão aqui na descrição do vídeo. Fique à vontade. Esse é um prazer ter você como meu seguidor. As nossas redes estão recheadas de dicas e de oportunidades incríveis aqui na região do Rio Grande do Norte. Então, gostou do imóvel? Entra em contato agora comigo. O nosso QR Code tá aparecendo aí na tela. Aponte a câmera do seu celular pra ele. Você vai ser direcionado pra o nosso WhatsApp. Lá você vai conversar comigo. Vou tirar todas as suas dúvidas. E você vai ser dono, vai ser dona dessa casa sensacional com 120 metros quadrados aqui no condomínio Ecoville 2. Você tá esperando o quê? Vem! Essa joia é sua. Tem tudo a ver com você e com a sua família. Tô aguardando o seu contato. Vem logo! Que Deus abençoe você e toda a sua família!